E uma iniciativa pioneira no Brasil quer transformar a maricultura de Santa Catarina numa grande empresa geradora de lucros. Há 17 anos a maricultura é complemento de renda nesta fazenda no sul da ilha. Mas há pouco tempo a atividade passou a ser vista de um jeito diferente. Ela foi incluída em um projeto pioneiro no país, de assistência técnica e gerencial. A gente tenta transformar um pouco essa mentalidade mais de não só produção, mas como uma empresa. E aí através disso a gente demonstra para eles, através de planilhas e explicações, que é as visitas mensais, a gente consegue ter um diagnóstico da fazenda e mostrar para eles que a gente pode mudar um pouco do sistema de produção deles. Uma vez por mês a fazenda recebe o técnico do projeto. São quatro horas para tirar dúvidas, monitorar as anotações e ver o que pode melhorar na gestão. O sindicato rural acompanha os trabalhos. Eles estão aceitando essa parceria, está vindo de bom agrado para eles. E é um trabalho que está mostrando para eles a realidade do produto deles. O que é que eles têm na mão, quanto custa e quanto pode vender. No estado, com a maior produção de moluscos, a atenção à atividade não é por acaso. Segundo a IPAGRE, só em 2015 foram comercializadas mais de 20 mil toneladas. Por enquanto, o projeto atende 24 maricultores do estado. Eles vão ser acompanhados durante dois anos. E só no fim desse período é que se espera ter uma noção exata do impacto das visitas técnicas às propriedades. Mas em poucos meses o seu Adécio já sentiu no bolso a diferença. A gente não tinha o hábito de fazer uma reserva para comprar semente, não é isso? Hoje não. O laboratório, a gente ia lá antes, comprava, depois pagava, não é isso? Agora não, tem que pagar o boletezinho primeiro para pegar. Então, quando foi agora, na época de comprar semente, nós já tínhamos aquele dinheirinho já preparado para a compra da semente, que antes não se fazia isso. Com o controle de gastos, cada maricultor consegue identificar o custo de produção da cultura e com base nisso definir o preço final. Dá para ganhar melhor e aumentar a margem de lucro. Seu Adécio já pensa em aumentar a produção. Eu sou aposentado, mas não gosto de ficar parado também. E com isso eu ajudo bastante pessoas. Então, eu quero que cresça.